Olha aí, nós estamos aí, ó O carro não atravessou, o carro ficou lá do outro lado Aí, ó Pegamos ali, ó, a canoa aqui Atravessamos aqui de canoa, ali, ó, também não passa lá, ó Aí tivemos que pegar a canoa Pra atravessar todo mundo lá pro outro lado Aí fui marmar na outra fazenda aí, ó Olha aí, Clóvis, se tu tivesse vindo Tu não ia atravessar, tu não ia ter coragem, não Tu tem medo d'água, porra Olha lá como é que tá cheio lá Lá o carro não passou, não Né, Betinho? Olha, o carro ficou aqui do outro lado Olha como é que tá aí, ó A água torou a pista lá Aqui não passa carro, não passa ninguém lá Tô atravessando de canoa Olha lá, de canoa lá Olha aí Olha o rio aí Olha aí, ó Olha aí É isso, caçar curió é isso, olha É aventura Falou! Olha aí